Boa noite. O país discute a legalidade da maior operação anticorrupção da nossa história. Juristas, advogados e políticos se dividem sobre a suposta proximidade entre a justiça e os promotores públicos que levaram o ex-presidente Lula para a prisão. Nesta edição do Jornal da Assembleia, vamos mostrar o dia seguinte do vazamento das conversas entre o líder da Força-Tarefa, Deltando Dallagnol, e o então juiz de primeira instância, Sérgio Moro. E ainda... Governo paulista promete investir nos pequenos municípios. São Paulo lidera ranking de surto do sarampo. Energia, sustentabilidade e preservação ambiental estão longe de índices satisfatórios. Agora, no Jornal da Assembleia. Lava jato em cheque. A operação do Ministério Público Federal de Curitiba, que revelou o grande esquema de corrupção na Petrobras, teria se valido de mecanismos articulados entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro. Defensores do ex-presidente Lula voltaram a sustentar que o petista pode ter sido alvo de uma conspiração judicial armada por Sérgio Moro e também Deltando Dallagnol para prendê-lo sem provas e retirá-lo da disputa presidencial em 2018. A suspeita é baseada em conversas entre o juiz e promotores por um aplicativo de celular. A relação próxima do então juiz de primeira instância Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato foi revelada através de conversas no aplicativo de mensagens Telegram. Segundo o site The Intercept, o conteúdo hackeado foi entregue aos jornalistas por fonte anônima e não tem relação com o anúncio da invasão do celular do hoje ministro da Justiça, que aconteceu na semana passada. De acordo com juristas e advogados, a relação entre a Justiça e o Ministério Público é ilegal. Pode inclusive levar à anulação as condenações do que é considerado o maior caso de corrupção descoberto no Brasil, que inclui o ex-presidente Lula. A divulgação das conversas na noite do último domingo, atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, entre eles Deltando Dallagnol e Sérgio Moro, agitou os três poderes da República. De acordo com o site The Intercept, o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores da Lava Jato. Reproduções de diálogos entre Moro e Dallagnol surgerem interferência do juiz na investigação por meio de sugestões e críticas. Em conversas pelo aplicativo Com Procuradores, Dallagnol falou sobre a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do Triplex. O coordenador da Lava Jato demonstrou ao próprio juiz Moro insegurança de ligar o apartamento às propinas derivadas da Petrobras. Os diálogos mostram ainda a articulação de um plano para impedir que uma entrevista de Lula fosse realizada antes do segundo turno das eleições do ano passado. O objetivo era impedir que ele pudesse ajudar a alavancar a candidatura de Fernando Haddad do PT. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, lamentou que a reportagem não indicasse a fonte das informações e o fato de não ter sido ouvido. Segundo ele, no conteúdo das mensagens que citam seu nome, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado. A Força-Tarefa da Lava Jato divulgou uma nota afirmando que os dados obtidos revelam uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. A defesa do ex-presidente Lula divulgou nota em que diz que ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula, então corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações e garantias fundamentais e a negativa de direitos. Diante de tudo isso, o Supremo Tribunal Federal convocou para amanhã de terça-feira sessões extraordinárias da primeira e segunda turmas da Corte, que poderão decidir inclusive sobre a prisão de Lula. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que Sérgio Mouro, abre aspas, é da mais ilibada confiança da presidência, fecha aspas. Segundo ele, as conversas, além de fora de contexto, não revelam nada de mais. Governo paulista abre os cofres. A Secretaria de Desenvolvimento Regional se comprometeu a liberar mais recursos para as pequenas cidades. O anúncio foi durante o encontro com representantes das micro-regiões paulistas na Lespe, onde foi lançada a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico. Janete Sarte é prefeita de Barra do Chapéu, alto do Vale do Ribeira, cidade com quase 6 mil habitantes e muitas dificuldades. A gente fala de estradas porque é para tudo. É para a educação, é para a saúde, para a agricultura, escoamento da madeira. Então, para nós, o essencial é as estradas. A prefeita de Barra do Chapéu e outras cidades do interior paulista buscam apoio na Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional do Estado de São Paulo, lançada nesta segunda-feira aqui na Assembleia. A Frente Parlamentar busca fazer o diagnóstico das cidades, identificar as áreas de vulnerabilidade econômica e social e pontuar áreas de investimento. A Frente Parlamentar tem apoio de 24 parlamentares, ex-deputados, prefeitos e representantes de entidades. O passo seguinte também é que os prefeitos, os vereadores da região se organizam para que isso não fica dispersado sem uma organização local com pauta própria, quais são as dificuldades e os interesses de cada região. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, participou do lançamento da Frente Parlamentar. Ele falou que até agora o governo liberou 93 milhões de reais para 240 municípios, mas a estimativa é de chegar a 125 milhões até o fim do ano. Uma boa notícia já na primeira reunião da Frente Parlamentar é que o secretário estadual de Desenvolvimento Regional anunciou que em breve o governo paulista vai liberar recursos para cidades que têm menos de 100 mil habitantes. Durante a reunião foram apresentadas demandas que vão dar direção à atuação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional, coordenada pelo deputado Paulo Fiorillo do PT. A ideia é que a Frente possa servir exatamente para fazer esse diálogo entre os prefeitos e aqui a gente acabou priorizando uma região por coincidência, que é a região mais necessitada, que é o Vale do Ribeiro, o Alto Vale, e é um pouco a prioridade que a Frente quer ter daqui para frente. A reforma na Câmara Lenta. O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, adiou para quinta-feira a apresentação do relatório na comissão especial que analisa a proposta. A previsão era de que a apresentação fosse nesta segunda-feira. Com o adiamento, Moreira ganha tempo para tentar acertar os termos da proposta com líderes partidários e com os governadores que estarão em Brasília amanhã. Há divergências entre incluir ou não servidores estaduais na reforma. Surto de sarampo se espalha pelo país. São Paulo ultrapassa os estados do norte em número de casos e lidera as estatísticas. O Ministério da Saúde divulgou 31 novos casos de sarampo em junho, 20 deles no estado de São Paulo. Em 2019, já são mais de 100 casos confirmados em todo o país, a maioria no estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de Saúde registrou 51 casos, 14 deles na capital. No ano passado, o Brasil viveu um surto de sarampo com mais de 10 mil casos. Com isso, o país perdeu o certificado de eliminação do sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana de Saúde. E não é mais reconhecido como uma área livre da doença. O Ministério da Saúde não pretende, por enquanto, organizar uma campanha de vacinação. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje uma campanha. O público-alvo são pessoas com idade entre 15 e 29 anos. A vacina oferecida é a tríplice viral. A dose protege contra sarampo, rubéola e cachumba. A vacina é oferecida gratuitamente pelo SUS. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 2,9 milhões de pessoas até o dia 12 de julho, data prevista para o término da campanha. Tutti buena gente. A influência marcante das famílias italianas em São Paulo inspirou homenagem aos descendentes na Assembleia. O Brasil tem a maior colônia de italianos no mundo. São 30 milhões. A metade concentrada na capital paulista. O evento aconteceu no Salão dos Espelhos, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e reuniu descendentes e admiradores de um povo e dessa cultura que já é tão nossa. O cônsul adjunto da Itália aqui no Estado lembrou das relações entre os dois países. É algo que nos orgulha muito. Chegando em São Paulo tem a sensação, não somente pelas escritas do sobrenome que você vê na rua, tem uma forte presença italiana, mas também é visível a influência que a Itália teve tanto na indústria, na cultura, na arquitetura, como você falou também, nos valores, nos costumes que fazem parte da cotidianidade dos paulistanos. O Brasil é atualmente o segundo país com o maior número de descendentes italianos do mundo. São cerca de 30 milhões. E a maior parte vive aqui em São Paulo. Em todo o Estado são cerca de 6 milhões de descendentes italianos. Aliás, São Paulo tem a maior colônia de italianos do mundo. Eles começaram a chegar aqui na segunda metade do século XIX. Na passagem de 1900, na cidade de São Paulo, tinha 250 mil moradores. 200 mil eram italianos nascidos na Itália. Pessoal, imagina o que tinha aqui. Aqueles que chegaram naquele momento encontraram a Itália. A Itália é brasileira, mas a Itália. Hoje não é nenhum exagero dizer que São Paulo é um pedacinho da Itália no mundo. Claramente, um país que é de imigração, como o Brasil, tem que manter todas as tradições. Assim como outros grandes países daqui, japoneses, coreanos, portugueses. Os italianos claramente têm uma importância fundamental para o crescimento do Brasil e para a cultura de todos os brasileiros. O deputado Castelo Branco, do PSL, é filho de italiano e foi quem propôs a homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para ele, é extremamente importante lembrar da parceria entre os dois países, seja na cultura ou na economia. São Paulo continua a ser a matriz, né? O Tírculo Italiano, o Terraço Itália, os clubes, as associações, a família Matarazzo, as grandes fortunas italianas se fizeram aqui. E essa punjança econômica do Estado de São Paulo, grande parte dela se deve à força, à mão de obra e ao tino comercial do italiano. O fim de semana foi de muito frio na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a madrugada do domingo registrou a temperatura mais baixa do ano, 3,5 graus. E para tentar amenizar as consequências destas temperaturas, o Governo do Estado já lançou a campanha do agasalho deste ano. Olá, gente. Estamos com a campanha do agasalho 2019. Este ano, teremos um inverno muito rigoroso. Precisamos muito da sua ajuda. Colaborem com a campanha do agasalho, doando cobertores e agasalhos em bom estado. Teremos caixas distribuídas em vários locais, em metrôs, em supermercados, em farmácias. E se você quiser mandar retirar uma caixa, entre no site aqui da campanha do agasalho, colabore com as pessoas mais necessitadas. Seja generoso, faça sua doação, que você também vai se tornar uma pessoa mais feliz. O Conselho Comunitário de Segurança consegue uma entidade de apoio à Polícia Estadual comemora os resultados. Na capital paulista, um dos bairros beneficiados é o Jardim Ângela, que fica na Zona Sul. Para valorizar o trabalho destes profissionais, a Assembleia Legislativa sediou o primeiro encontro de presidentes dos Consegues. A entidade apresentou o programa para os próximos quatro anos. Os Consegues, Conselhos Comunitários de Segurança, são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e planejar ações para solucionar problemas de segurança local. Cada conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual. Cátia Andrade já participa do Consegues no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, há mais de dez anos. Hoje, ela é a presidente da entidade em uma região com 480 mil habitantes e muitos problemas. Como todos os bairros periféricos, tem muitos problemas. A gente está hoje tentando fazer um trabalho, está melhorando isso. Nosso Consegues hoje, na última reunião, compareceram 115 pessoas. Então, assim, o Consegues estava apagado. Eu estou conseguindo levantar o Consegues, trazer as pessoas, trazerem as demandas para a gente poder tocar e com a ajuda de todos, da comunidade, sempre. Ronaldo é presidente do Consegues no Jardim Miriam. Asegura que a união entre as polícias, a comunidade, as ONGs e as autoridades públicas do Estado é o caminho para a diminuição da criminalidade nas periferias. O trabalho do Consegues é muito importante porque é o único canal que as pessoas têm para conseguir chegar às autoridades e trazer as suas demandas, não somente na área de segurança pública, mas também com as outras entidades. A nossa parceria é muito grande com a delegacia, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana, também. Presidentes de Consegues da capital paulista e da Grande São Paulo vieram à Assembleia para participar do primeiro encontro de presidentes do Consegues. Eles vieram receber as informações sobre ações que vão fortalecer o trabalho local nos próximos quatro anos. A apresentação do plano de trabalho foi feita pelo chefe de gabinete do deputado delegado Olindo Progressistas. Nós temos aí um projeto agora que é de criar o Estúdio Consegues, que é um estúdio que nós vamos criar ações, vídeos, para que a gente possa ajudar eles na comunicação junto aos seus bairros. Nós temos uma outra ação agora que são as demandas, audiências de demanda, que é fazer um conselho de demanda, se o Consegues tem, do Estado e por alguma dificuldade a gente vai receber aqui na Assembleia Legislativa e também levar para a Câmara Municipal junto lá com o presidente, que é o nosso apoiador, veio aqui na Solene. E enfim, tem um monte de ações aí, internet, WhatsApp, programas, app, tem bastante coisa. Arnaldo, presidente do Consegues Jardim Ângela, bairro que já foi considerado pela ONU como o lugar mais perigoso do mundo, ressalta o papel do Consegues na mudança dessa realidade. Pela primeira vez eu estou vendo que está havendo uma direção, e essa direção é muito importante para que todos troquem ideia, informações, ambas as partes, porque a gente não tem esse encontro para trocar como vai a sua comunidade, como é a sua delegacia, e assim a gente vai trazendo, trocando formações. E esse trabalho eu parabenizo o deputado por esses encontros que fazem que muitas vezes é muito difícil a gente encontrar os nossos amigos. O Brasil ainda está longe de atingir os objetivos propostos quando o assunto é energia, sustentabilidade e meio ambiente. Foi o que disseram especialistas e parlamentares em encontro realizado aqui na Assembleia. Palestrantes do bem acadêmico, empresarial e governamental trataram de temas como programa de energias renováveis, energia e meio ambiente no Brasil, sustentabilidade, inovação e planejamento energético. O Brasil é um grande produtor de energia, um país muito rico, mas essa riqueza não reverte para a população na nossa maneira de entender. A gente tem muito combustível fóssil, nosso combustível é caro. A gente tem grandes matrizes energéticas, mas elas nos chegam caro. Então, uma das propostas é uma revisão desse conceito, uma revisão da nossa matriz energética, e que ela chegue mais barata à população. Precisamos, primeiro, dar condições para inovar no país e também condições para reaproveitamento de energia por todo o país. O Parlamento Paulista também pode, de uma certa forma, ajudar nesse desenvolvimento. Com certeza, com projetos de lei e com apoio ao estudo incentivo à renovação de energia no Brasil. As celebrações deste ano, do Dia Mundial do Meio Ambiente, maior evento anual das Nações Unidas para impulsionar ações ambientais, teve como tema poluição do ar. Um convite para explorar energias renováveis e a melhorar a qualidade do ar em cidades e regiões em todo o mundo. As energias renováveis são aquelas que utilizam a natureza, tipo solar, os ventos, tipo eólica, e são energias que a natureza dá e que a gente devolve à natureza um subprodutos limpos, não complicando essa questão toda de poluição. E por serem renováveis, elas podem ser continuadamente usadas no tempo, sem preocupação com se vai ter para o futuro ou não. A energia e o meio ambiente no estado de São Paulo vão indo bastante bem, porque o estado de São Paulo produz uma boa parte da sua energia com usinas hidroelétricas, as usinas de Porto Prevavera. De modo que elas são um pouco poluentes. De modo que nós temos uma situação em que a energia gerada não produz grande poluição. Mas no resto do Brasil a situação está um pouco mais delicada, porque as usinas hidroelétricas da Amazônia não estão sendo construídas de uma maneira adequada e, portanto, o sistema está sendo complementado com usinas que queimam combustíveis fósseis e que danificam o meio ambiente. Então, em São Paulo nós temos um problema que está, digamos, mais ou menos equacionado, mas no resto do Brasil nós estamos carbonizando a matriz energética. É inegável que a produção e o consumo de energia são ambientalmente impactantes. O Brasil, apesar da grande dependência de energia produzida a partir de combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, apresenta um dos maiores percentuais no mundo de uso de fontes renováveis de energia. Mas ainda são insuficientes e faltam políticas públicas. É possível você elaborar políticas energéticas em nível municipal, estadual, federal e até mundial. É possível fazer parcerias público-privada também, trabalhando juntamente academia, empresa e governo em prol do desenvolvimento de inovações tecnológicas na área de energia. Então, na Noruega eles chamam isso de tripla hélice. Você tem academia, empresa, governo, uma empurrando a outra e você consegue desenvolver o país desta forma. Em entrevista concedida à jornalista Mônica Bergamo, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, criticou a política ambiental do governo. O deputado classificou como erro a iniciativa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de flexibilizar a atual legislação. Para Maia, o discurso de que a proteção ambiental inviabiliza o agronegócio não faz o menor sentido. O presidente da Câmara afirmou que o empresário do agronegócio quer regras mais claras e não mais flexíveis. Entidades de proteção ao meio ambiente também entendem que as ações do ministro Salles prejudicam a produção agrícola e a imagem do Brasil aqui e também no exterior. O repórter Maxwell Figueiredo conversou com a ambientalista Ivi Viennes, do Instituto Ambiental sobre os desafios no Brasil e do mundo na proteção ao meio ambiente. O estado de São Paulo tem hoje dois biomas, Cerrado e Mata Atlântica. A gente vai conversar agora com a Ivi Viennes, ela é ambientalista, é do Instituto Socioambiental, vai bater esse papo com a gente aqui no Jornal da Assembleia, segunda edição. Obrigado pela participação. Ivi, muito boa noite para você. Eu queria inicialmente começar explorando justamente esses dois biomas, Cerrado e Mata Atlântica. Qual é a realidade desses dois biomas hoje aqui no estado de São Paulo? Boa noite. Boa noite. O Cerrado inspira uma atenção maior, por conta da grande cobertura que já foi desmatada. É um bioma mais frágil nesse sentido. E a Mata Atlântica, a gente tem uma região no estado de São Paulo que concentra o maior remanescente contínuo, que é o Vale do Ribeira, onde existem muitas populações tradicionais, então indígenas, caboclos, quilombolas, caissaras, que contribuem na preservação desse bioma, no caso da Mata Atlântica, e dos seus ecossistemas associados, os manguezais, as restingas, enfim. Na Mata Atlântica, a gente tem a maior parte da população brasileira. Então, consequentemente, também a gente tem muitos mananciais. O grande índice de desmatamento também prejudica a manutenção desses mananciais. Isso, mesmo para quem não mora numa área de floresta, causa consequências. Quem está na cidade sabe bem, e no estado de São Paulo a gente, infelizmente, tem vivenciado isso com frequência, como a falta de água prejudica o nosso dia a dia. Acaba gerando um efeito dominó. Você está falando aí da Mata Atlântica, do cerrado é uma situação que aspira mais cuidado, requer mais cuidado. Hoje a gente tem quanto de cerrado aqui no estado? Do cerrado da cobertura original, cerca de 2%. Então, muita coisa a ser recuperada. Então, a gente tem que ter um esforço nessa restauração. O Brasil tem metas internacionais, firmado em acordos internacionais, para a recuperação dos seus biomas, para a recuperação das florestas. E a gente tem muitas iniciativas em andamento, principalmente executadas pela sociedade civil, em parceria com os agricultores, em parceria com produtores rurais, para tentar reverter essa situação. E você está falando que o Brasil tem metas. Uma das metas, inclusive, foi assinada no Tratado de Paris. Queria que a gente desmiusasse melhor que metas são essas e se, de fato, o Brasil está cumprindo essas metas de respeito ao meio ambiente. Em relação aos acordos e as metas a serem cumpridas, a gente está cada vez mais longe de conseguir alcançá-las, porque as iniciativas relacionadas à restauração florestal, que estavam em um crescimento nos últimos tempos, estão ameaçadas por conta de se rediscutir, em nível nacional, os acordos que já foram estabelecidos pela nova legislação florestal, que é a Lei 12.651, que substituiu o Código Florestal. Então, a MP867, que recentemente estava em discussão no Congresso, que alterava vários artigos do Código Florestal com seus jabutis, ela não passou no Senado. Então, isso é uma vitória, mas a gente está acompanhando as ameaças de novas edições de medidas provisórias ou de projetos de lei que vão nesse mesmo sentido. Então, isso a sociedade brasileira precisa estar atenta, porque tem todo um discurso de que isso faz o país não se desenvolver, quando, na verdade, é o contrário. Se você ouve os setores mais progressistas da produção agrícola extensiva, os pequenos já estão cansados de saber disso, mas você tem também esse setor do agronegócio mais progressista, também é favorável à restauração, ao cumprimento dessas metas, ao cumprimento desses acordos, porque eles sabem a importância de você ter também as florestas para você ter uma melhor qualidade do solo, para você ter água disponível, para você, mantendo esses ecossistemas, você também melhora a sua produção e você cumpre, inclusive, esses compromissos comerciais que o Brasil tem. Acaba sendo uma cadeia de desenvolvimento com respeito também ao meio ambiente. Pegando um pouquinho agora o gancho local, o gancho do Estado de São Paulo, uma das novidades do governo João Dória, do PSTB, foi justamente a fusão das secretarias de infraestrutura e meio ambiente. Na opinião da senhora, que é uma especialista na área, essa fusão foi benéfica para o meio ambiente? A gente tem discutido muito essa questão no movimento ambiental no Estado de São Paulo e, para nós, isso significa um retrocesso. Você juntar essas agendas da energia, da mineração com a agenda ambiental, você tem uma série de conflitos em relação a isso, inclusive de competências, quando você discute o licenciamento ambiental, por exemplo, e, ao mesmo tempo, você não dedica o olhar, a atenção e o esforço para a questão ambiental em si. Então, hoje em dia, o meio ambiente virou uma subsecretaria dentro dessa grande secretaria. E várias pautas relacionadas à biodiversidade, elas foram transferidas para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Não é ruim que a Secretaria de Agricultura também tenha um olhar para a biodiversidade, mas, em relação a uma política pública, quando você promove essa separação de uma agenda que é superimportante e, ao mesmo tempo, você incorpora outras agendas que têm um objetivo de um desenvolvimento nem sempre conciliado com esse desenvolvimento sustentável. Às vezes, pensando mais no fator econômico. É, mas de uma forma equivocada, porque, quando a gente fala de economia, a gente também tem que pensar na economia da floresta, na economia dos recursos naturais, que é uma economia sustentável. Isso, há muitas décadas, a gente tem discutido. Isso já é uma coisa relativamente consolidada. Então, por isso que a gente entende que isso está retrocedendo. E mesmo tirar esses espaços de discussão que foram construídos a duras penas, como os conselhos. Então, o Conselho Estadual de Meio Ambiente sempre teve um papel superimportante. Ele, em nenhum momento, foi consultado sobre essas alterações na gestão da secretaria. Então, tudo isso também é um retrocesso. Você tinha aí uma agenda consolidada. O Estado de São Paulo sempre foi vanguarda em diversas agendas, principalmente controle de poluição, essas iniciativas voltadas à restauração, a ter as suas próprias metas em relação à biodiversidade. A gente está perdendo tudo isso. E aí, o que fazer para reverter isso? Bom, a primeira coisa é abrir, de fato, uma discussão pública a respeito disso. Para você conciliar esses interesses. Não tem um grupo certo ou um grupo errado. Não. A gente tem que construir junto, tem que discutir junto. Isso é uma das coisas que a gente pede enquanto movimento, que isso seja discutido. E que a gente olhe as coisas positivas que estavam sendo construídas e não deixe que elas sejam desmontadas por uma simples vontade política. Mas que a gente pense também de forma técnica. Porque isso tem consequência na vida de cada cidadão. Não só do Estado de São Paulo, mas do planeta. Alternativas de reciclagem é uma das opções também para se reverter essa questão. A gente hoje sabe que o aquecimento global é uma realidade. O globo, de uma forma geral, está esquentando. E, se nada for tomado, uma medida tomada de forma drástica para reverter essa situação, a coisa vai ficar meio que sem freio. A gestão ambiental, ela sempre envolve a política pública e envolve também a mudança de hábitos. Seja de consumo, seja os nossos hábitos do dia a dia em relação à nossa relação com o resíduo que a gente gera, ao que a gente consome. Então, uma coisa que pouca gente pensa ao comprar um produto, seja no supermercado ou em alguma loja. Qual foi o caminho que esse produto percorreu? Então, qual distância ele percorreu? Nessa distância toda, foram emitidos os gases de efeito estufa, você perde a qualidade do produto, ou para ele durar tanto tempo, então, ele tem um sistema de produção que nem sempre é tão sustentável assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, no município de São Paulo, a gente tem vários agricultores no entorno do município que produzem de forma orgânica, que poderiam estar sendo incentivados a aumentar a sua produção e que as pessoas também aumentassem o seu consumo em relação a isso. Então, são pequenos hábitos. Pensar na embalagem que vem os produtos, não, vai no supermercado, mas compra lá o produto que está, uma maçã que está em uma bandejinha de isopor com um plástico por cima, depois você vai ainda colocar em uma sacolinha. Então, são coisas assim, que, obviamente, a gente tem a praticidade, mas quanto custa essa praticidade? São mudanças de hábitos na sociedade de uma forma em geral. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Assembleia. Maxwell Figueiredo para o Jornal da Assembleia, segunda edição. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho